Eu já fiz um vídeo destes. É igual a deste parkour, não é? Mas eu só vou tentar acabar o mapa. Maria feia! É o meu primo, tá? Vamos continuar! Esta parte é melhor, não é? Está no nível 2. Por favor deste não erra muito. Para não errar muito, tá? Não errar? Morri! Eu não saltei. Eu enrei. Deixa eu olhar para a lua. Não, não é? Não, não é? Morri, eu passo, passo a lua, passo a lua. Onde eu passo? Deixa eu olhar para a lua. Olha. Segura. Segura. Flau para a lua. Não, não. Está bem. É. Ele morreu. Eu ia pegar o chaceponch e ele morreu, saiu do jogo. Você saiu do jogo, pai. Achei do jogo? Não, ele saiu do jogo. Morreu, voltou ao chaceponch. Ai, não, ele está aqui. Eu fui, eu fui um bocadinho estúpido Não é estúpido, mas é tolho Uuu, já põe O glitter é branco Eu não tenho, não vai ter mais agora Qualquer som, um bocadinho do glitter rosa Estou a jogar o jogo para a galera Para quem? Para as pessoas Não mudaste nada, só me deixo Não, não é não Como há de exagerar Maré e Félix? Hum? Chega o que? Chega Chega Eu vou jogar assim mais também Porque é branco Não desaparece o glitter Não desaparece, estou a ver aí o glitter Não tem Não coloca mais Eu gosto muito, muito, muito Gosto muito, muito, muito este slime Gosto Muito, muito, muito É o meu slime favorito Tens a alma do slime que não gostes Hum, não tenho mais nenhum Não tens mais? Não Qual? A meia é sobre o slime, não tem slimes Hum A meia sobre o slime Pergunta ao Luca, que o Luca tem Não, não é, então Sou eu O que? Quer dizer Eu o que? É sério Eu já esqueci de ir mesmo O que? Não gosta de estar aqui? Olha a banha Não está com o nhau Passa tudo Então quando está com fome Nhau, nhau E ele é o mesmo Claro, os gatos são todos assim É, está com fome Nhau, nhau, nhau Isso não é doida Morri Não vou desistir Já vou desistir Já vou desistir porque eu não vou acabar o mapa A Maria não gosta de vocês Ela uma vez disse-me assim Ela hoje de manhã disse-me assim Ai, não gosto nada do pessoal Ela sou uma seca Mentira Pessoal, é sério É mentira Não é nada, pessoal Acreditem É mentira Eu vou desistir Eu estou aqui, eu vou desistir O que é que você pode vir aqui com ele? O que é isso? O que é isso? É para já! O vídeo anterior Correu pior Porque eu perdi mais vezes Até agora não perdi assim tantas vezes É poucas Umas poucas, muitas Tá? Maria Vais mudar? Por quê? Por quê? Porque eu vou ter de mudar Maria, deixa-me mudar a piscina Vá! Eu não vou sair Ah, Maria, mas tenho que pôr o creme nessa cara e tudo Me deixarei esse biquíni, vá! Já lhe vejo o que quiseres Eu só vou pausar aqui um bocadinho, tá? Eita, pessoal Não sei, outra vez aqui o vídeo Ok Ainda mais um vídeo, né? Eu só pausei um bocadinho, né? Pumba Ah Não é, não é... Ah Não é, não é E Tô me lopo Tô me lopo Tô me lopo Tô me lopo Checkpoint agora, vou passar este Ok Eu só estou olhando muito, 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 estou lá. Não é? Eu morri. É difícil. É difícil. Eu fui burra e não virei da esquina. Então, vamos saltar. A piscina? Pode ser. Hã? Não sei. Eu acho que não. Eu não sei. foco a a a a a e a Vamos continuar! checkpoints, checkpoints 21, quer dizer, checkpoints 22, quer dizer, checkpoints 23, não, eu não sei se é tão rápido, vamos continuar o vídeo, não só estou a fazer o vídeo, checkpoints olha que deve deve, olha, eu nem sei se ela já morou num apartamento, já morou numa casa, já morou num prédio é morir o cara morri vamos continuar a realise sessão está sessão Oooooooo Foco não morreu, ela acha segura Esta pessoa aqui aqui é que não vai conseguir olha que eu morro, olha que eu morro e não, são poucas, no jogo tá é só andar, vocês já sabem, há algumas, eu não sei, há algumas que não sabem nem porque eu já tenho uma ideia, por favor, que vocês também deixem um like, e também deixe, né, deixem um like neste, ok, todos, mas se vocês não gostarem, não vai mal se vocês colocarem um like mau, não vai mal se vocês colocarem um like mau, não, se deixar um like mau, não, e aonde eu recupere, não é super, pera eu acredito que eu posso ir já 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 Depois no domingo eu levo, está bem? Vamos lá cima. Maria, deixa-nos para fora. Ok. Maria. Ah. Tá. Então, vamos continuar o domingo. A Maria não gosta de vocês. Pare, eu gosto. Olha, ele só está a fazer isso para vocês darem maus likes. Maus likes? Mas vocês... Sabe o que é que são maus likes? São deslikes. É, pronto. É, tens que traduzir para a Maria. Tem que haver tradução. Olha, eu sei que ele pode ter 12 anos. Ele tem 12 anos e eu ainda tenho 8. Mas isso não importa nada. Não importa nada? Preciso gritar aqui. É. É? Porquê? Porquê? Porque é que grita? Alexandre, pega. Porque isto é uma casa de tolos. É. E tolos. Claro. Não é só que há mais tolas do que tolos. Porque só há um tolo aqui. Fez-te um. E os vizinhos? Não são tolos? São, claro. Ah, são tolos. Então vamos acabar. É que sabem? Está bem. Está bem. A Maria é tola. Eu sei que eu sou tola. Isso eu entendo. Chega-me um carinho para lá, para eu estar aqui. Olha aqui. Ah, se você vai me levar para o pai, então. Ah. Está a ver? Sim. A ver. A minha não se é a peixinha. O que é que se acha? Você é chantagem? Não. A minha mãe disse. Eu, eu, eu disse amanhã. Porque amanhã querendo. Eu quero, mas eu brinco não, não é? Olha que chantagem. Maria, não vai vamos nós, não é? Sim. Então vamos, Ramos. Não faz mal. Vamos ver se eu faço amigos, não é? Vai estar lá o Luciano. Oh, Maria! Lá, não vai achar teu pai? Sim. Ai, com certeza ele vai fazer isso. Vamos, eu acho que ele não vai estar lá. Oh, Maria! Olha, queres brincar comigo? Eu vou dizer que não. Diz assim. Não, porque tu és feio. É chato. E tu. E chato. E ninguém acertei. Ah, um. Nem a tua mãe. Eita. Não sabes mesmo, não. Maria, estás a gravar para ver o que fala do Luciano. Ah, desculpa. E se o Luciano fala... E se o Luciano descobriu o teu canal? Vamos continuar a ver o vídeo, não é? A Maria não gosta de ti, Luciano. Eu gosto. És meu amigo. Sabes, foi ela disse-te porque já não te apetecia. Quando ela parecia que estava assim chateada, era porque ela não queria brincar contigo. Era só porque eu queria acabar o filme, mas não é de nada a nada. Era o filme, era de nada com a sete. É o quê? Nem tu gostas dele. Gosto, gosto. Ai, 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 ai. Tu chamaste o Luciano chato? Chato? Tu é que chamaste-me. E tu também! Luciano, eu gosto de ti. Tu eras simpático. E é simpático. É simpático. É simpático. Morre! Tenta encontrar o nome do Luciano Maia. Tenta. Para tornar os amigos dele. Robox. Ele não vai me reconhecer. E vai, diz assim. Olá, eu sou a tua amiga da piscina, a Maria. Eu acho que ele vai recusar a amizade. Mas, talvez, ele deve ter zero amigos. Imagina. De imaginar. Coitado, não se fazem essas pessoas. Olha, e a tua idade, há muita gente que faz isso, para ser amigos. Eu com certeza ele recusa tudo. Isso é uma tranga, tu. Vamos continuar. Maria Papoila. Tata, 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 tata. O que ele tem medo? Hã? O que ele tem medo? Tem medo o quê? Deixa eu lá. Olha, a minha carinha dele. Sabes que ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tinha um problema. Chegasse mais a tampa e ficava, ficava a sanhar. E a minha mão, se ficar com o pulmão, muito tempo baixo de água, ficou, tem, não consegui respirar. Essa foi igual. Essa foi igual da tarde. Agora precisamos do lado da noite. Tu não vais estar aqui, gostam? Sai da minha vida, sai. Um braço. Se eu só jogar uma. Hã? Se eu só jogar uma. Passa aí, espera. Olá, eu agora, é o primo da Maria, que sou uma pessoa muito simpática. Mas ele só vai passar isto, ele dá, depois eu vou conseguir. No ar. Eu morri, eu... Pois por que morri, porque eu sou, eu sou muito inteligente. Mas vais pagar os filmes. Vais pagar filmes, mãe? Estes filmes são muito fixos. Marte. Eu gostei. Eu também. Uau. Que geloso. Ai, vê tu. Aconteceu-se a desculpa, pessoas, tá? Ah, vou continuar com vocês, tá? Aleluia, 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 ainda não passei, mas tá bom. Estou a ficar sem bateria. Por que é que isto não aconteceu? É incrível a história da pera gigante. Morri! Morri! Olha, se eu morrer mais uma vez, eu saio deste vídeo. Não é saio deste vídeo, não é? Acabar o vídeo. Ah, eu saio da Maria. Está para usar. Já ponte. Mas ele é aquilo, de morrer. Tá? Se eu morrer, olha pá. Mas só que naquelas destas bolas, se eu morrer, não faz nada, tá? Ó, que veio de ser um checkpoints. Não era bom. Não era bom se este fosse um checkpoints, prima. Era! Agora sim, é um checkpoints. É que me faz mal se eu perder, não é? É boa difícil. Para mim, não é? É boa difícil. Para mim. Ué, como estamos lá? Eu, eu, eu queixei. Não fui eu. Olha, agora... Este aqui? Este não. Olha, todo aquele. Mas, então, este eu nunca mais estou, não. Por quê? Este aqui? Este sim. Vamos continuar, ao menos quando nós acabamos de subir do homem e de cheiro, eu vou encerrar este vídeo. Ainda bem que vem com o YouTube, eu brinco. Até sim? É, até não. Ai, Jesus. Não irá puxar da cabeça? Pescaço, estou-me a me cansar de cheir desta cabeça. Isto morreu, não vou nada. Para agora. Como é que eu vou parar? Eu estou a continuar o vídeo. Até sim? Até não. Para, eu estou a gravar. Não, eu estou a gravar, eu sou a Maria e eu estou a gravar. Naná, está ali que está a falar. A Maria não gosta de você. Gosto, gosto. Gosto. O que é que a pizza é? Já vamos. Vai ligando. Finalmente consegui passar aquele morrilha. Porque saltaste. É até sim? É até sim. Vamos ver o que é que vamos jogar. Eu queria jogar a Mine. Eu queria jogar a Quest. Então joga. Não queres jogar um caló. Caló? Sim. O que é que é que dá um recidão? O que é que dá um recidão? Ah. O que é que dá um recidão? O que é? O que é isso? Esta maca não sai daqui. Não sei. O que é? Para falar-lhes assim é porque sabes. Não sei. Está bem. Pensar-me antes. Isso não foi nada. Está bem? Não. Está bem. Foi, foi. A mentira aos seus fãs, Maria. Eu não sei o que é aquilo. Não foi nada. Só estava a conversar. Oh tia, conseguiste passar algo aqui no Call of Duty? Eu consegui, eu acho. Não sei mais. Não? Seu boba, tinha de ser devido, mano. Cravizinho. Por favor, põe mais baixo. Pronto. Já está. Também não é preciso ouvir. Sim, tanto. Esse é gol. Sim, fui eu que passei esse nível. Fui. Bom, então. Foi até assim. O que devemos fazer? Tens de andar e matar. Isso é mesmo. Não, fica, fica aí de lado. Sim, eu tenho. Eu tenho. Eu já consegui matar esses todos. Fui, tá? Fui os meus amigos. Ostras, amigo. Mandaram uma granada. Não sei o que é. Também as duas arminhas. Pimentas para aqui. Eu? Agora vamos subir do homem. Do homem todo. Vamos lá, Maria. Aonde? Acho que amanhã nem quero ir à piscina. Não, não quero. Não queres ir? Não. Também entra. Vou ficar em casa mesmo. Vou ficar em casa? Não quero. Olha. Isto correu mal. Até aqui? Até morri. Vamos ao talho. Talho. Eu mandei-me só porque tinha uns checkpoints aqui em cima. O que é isso? Vamos a pé? Assim. Andar a pé faz mais bem. Estás a ver, não sabe o talho? Olha aqui. Andar a pé faz muito bem. Olha. Este jogador é o meu primo porque ele está a jogar com a Fetúte. Oh, oh. Olha, Maria. Vou guardar aqui a fotografia da água e do João. Está bem? Está bem? Estão. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Está aqui um bocado a ver uma pessoa fazer assim. Maria, eu já nem sei que roupa vou vestir segunda-feira. Aquele vestidinho azul. Não é o azul, Maria. É o outro. Só que era para levá-las à coisa da Lara. É esse. Ou não. Mas temos que levar outra roupa para depois molares lá. Vais vestir. Levas um biquinho por baixo. Quando tiver a sessão, vai-te fazer com as duas roupas. Percebes? Sim. Vai ser ali a água do mar azul. Tá. Até aqui? Até aqui. Até aqui. Olha. Checkpoints! Olha que fixe. Oh! Olha! Aca... Olha! Os olhos e a cara não estão da cara dele. Ainda estão na cara. Olha aqui. Olha, olha aqui, cara separada, eles fazem também cada coisa, é mesmo, pois é, vamos cantar, é papo, pumba, 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 oh filha, olha, eu plantei a foto, está bem? Está bem, já me deixaste isso. Ah, já tinha dito? Não é verdade. Vamos avançar? Fua, o que é só gente? Pensas que o quê? Que eles deixam de passar? Claro, deviam, olha que mandou. Ei, 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 tu é que mandaste, tu nem mandaste dessa tarefa, tu mandaste da antiga, da antiga que eu e a minha mãe não conseguimos passar, isso é que nós mandavam. Olha, então amanhã vão-me pôr as, ficas a jogar Roblox e eu fico a jogar Playstation. Não. Dunga? Então, porquê que não? Porque eu quero passar isso. Não, tu, Maria Papuela, estás a jogar Roblox e quer jogar Playstation. E dos níveis com 18. Se não for, ainda me acertam. E estes são os teus? São. Pessoal, é aqui que eu vou terminar o vídeo. Pensa, tchau. Até breve. Tchau. Ninguém gosta de vocês. Ninguém gosta de vocês. Não, não.